Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí vamos a mais um trabalho nessa noite. Mas, enfim, a gente entende o dia a dia. Isso. Você vai dar mais algum recado? Não, o recado é esse. Amanhã teremos as comidas para o pessoal de rua, que é o nosso hábito de entre 1.200 a 1.500 refeições. O pessoal pega pesado, trabalha pesado, no dia de domingo, de todo domingo. Então, que abençoado seja, porque amanhã será um dia especial para todas as mães. Bom, queridos, a gente fala do curso de reiki, não tem link. As inscrições serão abertas no site da Casa do Consolador a partir do dia 15 de maio. Até lá, não tem link e não vai ter link. Vocês vão ter que entrar no site da Casa do Consolador e se inscrever. Existem duas opções, aliás, três, que são três níveis. Quem for fazer o nível 2 e o nível 3 é porque já tem o nível 1 e o nível 2. Então, estas pessoas passarão por uma conversa com um dos mestres para ver o nível, se realmente está apto a fazer o nível acima. Porque, às vezes, a pessoa fez, não lembra como é que desenhou o sinal, aquela coisa toda. E a gente tem uma responsabilidade. Então, nível 1 é liberado, 2 e 3 passarão por uma conversinha com os mestres. E é uma coisa tranquila também e é normal. E nós pedimos, o valor do curso é 3 quilos de ração ou 15 quilos. Aí cada um dá o que quer, o que pode, o que consegue. A apostila está junto, quem fizer a inscrição já vai baixar a apostila. Mas é só a partir da segunda quinzena de maio. Então, não se preocupem, não se estressem, ainda não estamos lá. É a partir da segunda quinzena de maio, os cursos serão apenas em junho, serão com distanciamento entre si para dar tempo de fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, relaxem, não se preocupem, não tem link, vocês vão ter que entrar no site da Casa do Consolador e pegar lá a informação. Quem fizer a inscrição vai ser por lá. Tem as datas dos cursos? Ainda não, ainda não. Mas vai ser em junho, vai estar tudo publicado num banner no site da Casa do Consolador. Então, preparem-se. Então, vamos. Nós hoje teremos a Tamires. Dois sete rosas. Boa noite. Que a graça do Altíssimo esteja sobre todos. Boa noite, queridos. Eu pedi ao aparelho que colocasse o tema de Hora de Escolher, porque vocês todos estão muito ansiosos e aflitos, angustiados, revoltados, incertos, e não percebem que este é exatamente o momento em que se fazem as escolhas mais importantes desta sua atual encarnação, que implicará diretamente nas encarnações futuras. Porque percebam que aqueles que tiverem condição quântica ou evolução para permanecer neste mundo que estreará o nível de regeneração estarão se preparando para ficar nesta vibração, precisam preparar-se para estar nesta vibração. E aqueles que não atingirem este mínimo necessário para ficar no novo planeta serão destinados a outros planetas escolas tão mais severos quanto maior for a rebeldia. É bom que se saiba, não é? Isto vocês já sabem, todos os espíritos que vieram a encarnar na Terra já vem de muito tempo isto. A partir do segundo dilúvio a Terra tornou-se um espaço, uma escola para espíritos rebeldes, espíritos rebelados, espíritos revoltados. E muitas das vezes nós temos que entender a revolta dentro de um aspecto mais amplo, porque na maioria dos casos a revolta é uma dispersão de atenção. Você revolta-se quando você não quer olhar para si próprio e tampouco reconhecer que é em si próprio que estão os problemas que o amarra, que os amarram a um nível vibratório para vocês hoje muito desagradável. é verdade que nenhum de vocês pode estar feliz com o que vem acontecendo. As notícias que chegam até vocês, o sistema como está a vida ocorrendo em todo este planeta, notadamente para vocês brasileiros, que é o que mais importa, não é? Vocês estão dentro de si com vários sentimentos conflitantes. Ao mesmo tempo vai conseguir transmitir ou não, porque a Claro ficou muito escura de repente, já agendamos visita para amanhã e a Vivo está mais para morto do que para Vivo. Mas vamos tentar, se a gente conseguir ok, mas de qualquer forma essa live da Tamires vai ser na próxima quinta-feira, porque eu acho que ela tem muito para falar e vocês têm muita vontade de ouvir. Então, a gente não sabe se vai conseguir manter esse sinal ou não, gente, e a gente também não acha justo, não é? O que você pensa? Ah, se tiver, você está com bateria? Bateria, vou buscar o cabo. É, vai nem sem oi-fi. Então, para não ficar perdendo o tempo de vocês, já está marcado para quinta-feira. Quinta-feira a Tamires volta, está no dia 13 que eu falei? É, quinta-feira é o próximo agora. Isso, não é? E sinto muito, mas fazer para o celular também não deu. É, porque a Vivo também está caindo, então, ou a gente está num espaço paralelo, ou tem alguém bloqueando o sinal? Acho que bloquearam o nosso sinal, que nem na cadeia. Né? Falou, gente. Beijo, pessoal, desculpem. Até quinta-feira. É. tchau,